A tensão na península coreana aumentou nesta quarta-feira. A Coreia do Norte enviou balões com sacos cheios de lixo para áreas na fronteira com o Sul. A imprensa sul-coreana recebeu várias fotografias de balões brancos amarrados a sacos de lixo cheios de resíduos, incluindo papel higiênico e supostas fezes de animais. O exército sul-coreano chamou a ação de um ato de baixa categoria. No fim de semana, a Coreia do Norte havia alertado que cobriria as zonas fronteiriças do vizinho do Sul com pilhas de papel usado e sujeira. O estado-maior conjunto da Coreia do Sul informou que observou objetos não identificados, possivelmente panfletos de propaganda norte-coreanos, na área de fronteira das províncias de Gyeonggi e Gwangon. Em comunicado, as autoridades afirmam que os cidadãos devem evitar praticar atividades ao ar livre entrar em contato com objetos desconhecidos e devem reportá-los à base militar mais próxima ou à polícia. O comando militar insistiu que as ações de Pyongyang violam claramente o direito internacional e representam uma grave ameaça à segurança do povo sul-coreano. Desde o fim da Guerra da Coreia com o armistício, as duas Coreias permanecem tecnicamente em guerra e estão separadas por uma zona desmilitarizada. Ativistas sul-coreanos lançam com frequência balões com panfletos de propaganda e dinheiro no território controlado por Kim Jong-un. As campanhas irritam Pyongyang, que alertou que adotaria medidas de represália.